Boa noite, amigos. Espero que todos estejam bem. Hoje, não sei se vocês perceberam, a gente está sem o telão, probleminha técnico, faz parte, mas nada que atrapalhe a nossa palestra. Como eu sei os recados de cor, eu vou falar assim mesmo, tá? Eu queria dar um lembrete para você continuar se cuidando. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use a máscara. Intensifique os cuidados com a higiene das mãos, tá? Porque a pandemia não acabou e a gente tem que continuar se cuidando. O atendimento fraterno somente online. Eu tenho o telefone aqui caso alguém precise. Pode ligar no 981-336-468. Com certeza a pessoa que te atender vai te atender com muito carinho. As nossas palestras públicas são às quartas, sextas e domingos. Às quartas e sextas, 20 horas e domingos, às 10 da manhã. Por enquanto, também só online, tá? Temos uma campanha permanente de arrecadação de alimentos. Então, quem puder colaborar, pode trazer as suas doações aqui ou entregar no CIPs. Pode ser cesta básica, pode ser uma rocha de leite. Podem ser itens individuais que vão compor uma cesta. Porque aí a gente pode atender bem todas as famílias que estão cadastradas. Temos também o nosso bazar, que funciona aqui na calçada do CIPs. É uma loja muito linda. Quem não foi, tá convidado. Passar lá pra ver. Todas as peças são vendidas a R$ 5,00. Aceitamos também doação de roupa feminina, masculina, infantil e acessórios. Então, quem puder também colaborar, pode trazer a doação pra cá ou direto no bazar nos dias que tiver funcionando. Ele funciona na quarta-feira, das 14 às 17 horas. E no sábado, das nove ao meio-dia. Lembrando que todo o valor arrecadado é pra custear as despesas da nossa Casa Espírita, ok? Temos também, dia 16 de junho, a Fabiana Falcão vai iniciar o estudo do Grupo Maria de Nazaré. É um estudo direcionado para mulheres. Eu falo que é o Clube da Luluzinha, né? E quem tiver interesse, pode ligar no número 991326853. É o celular da Fabiana. As vagas são limitadas. Então, se houver interesse, eu peço que ligue logo pra poder garantir a vaga, ok? Vamos fazer agora a nossa oração inicial. Eu peço que todos fechem os olhos. Vamos nos conectando com o alto pra que a gente possa ter uma palestra muito proveitosa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje a palestra é com o nosso querido amigo, o doutor Ulisses. Eu passo a palavra a ele e peço que todos emanem boas energias. Vou higienizar o microfone, só um minuto. Boa noite, boa noite a todos. Um probleminha técnico, mas que não impediu de nós estarmos presentes. Agradecendo muito ainda a todos que nos ouvem e nos veem através do Facebook. Aos nossos companheiros espirituais que frequentam as sextas-feiras. A Cris e o Ivair que estão conosco nos ajudando. E a Márcia que também veio dar um apoio técnico. A palestra de hoje, as sextas-feiras, nós temos... Temos... Uma sequência de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje seria... Seria não, hoje... O capítulo 17º, Sede Perfeitos e a Virtude. Só que antes eu gostaria de solicitar o seguinte. Durante a nossa palestra, nós vamos procurar fazer uma irradiação para... Vamos escolher duas ou três pessoas, espíritos, pode ser encarnados ou não, que a gente sabe, nós sabemos que estão necessitados. E vamos pedir ao grupo espiritual que trabalha conosco na sexta-feira, que apoiado nas nossas vibrações, no nosso coração, nessa doação fluídica em conjunto com os nossos pensamentos e com a ajuda deles, encaminhar essas pessoas. Então, eu já escrevi meus três pedidos aqui. Façam isso. E vamos deixar também a nossa água fluída para o final do trabalho. Eu tive a curiosidade de saber quem é o Espírito que ditou a Kardec sobre a virtude e quando Kardec o colocou nesse capítulo do título Sede Perfeitos, e que é François Nicolas Madeleine. Essa mensagem foi dita em 1863. Vamos guardar bem essa data, porque em 1864, no dia 15, foi que nós tivemos a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos em abril de 1864. Essa mensagem é de 1863. Quem é esse Espírito? Ele é francês, é um cardeal, e ele desencarna em dezembro de 1862. E também colabora com o livro com o Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados os Aflitos, também datado de 1863, A Felicidade Não É Deste Mundo. E no capítulo 17, na próxima sexta-feira, inclusive, que também foi ditado por ele, Superiores e Inferiores. E um outro fato interessante é que esse Espírito foi apresentado a Kardec na reunião da Sociedade Espírita de Paris em 1862. Vejam bem, ele ditou, perdão, ele desencarnou em 1862, ele ditou em 1863. E ele foi introduzido na Sociedade Espírita de Paris por um outro espírito que também colaborou na codificação que dava o nome de Joubert. E eu achei muito interessante isso. Bom, como é que nós podemos definir virtude? Nós estamos sem a tela, mas eu vou ler aqui. Como é que nós podemos definir virtude? O que é virtude? Quais são as virtudes? O que, como que nós podemos adquirir virtudes? E qual é a definição disso? Aristóteles, desde a época de Aristóteles, Aristóteles, praticamente, 300 anos antes de Cristo, ele definiu a virtude como hábitos dignos de louvor. E dividiu em dois tipos, que seriam as virtudes morais e intelectuais e as virtudes morais dizem respeito ao caráter, as intelectuais, a sabedoria. Nós vamos buscar no dicionário na web que fala o seguinte, define virtude, conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta, dignidade. E, no aurelhão, disposição firme e constante para a prática do bem. Um outro agradecimento que a gente sempre faz é para a Lígia. A Lígia, que faz o preâmbulo das reuniões, ela sempre pergunta, está boa o texto que eu escrevi, que tal, está bem, as fotos estão bem, e nenhuma vez nós falamos, olha, Lígia, não está, não. E a gente tem que ser sincero, não, não está, não. Então, eu trouxe uma, infelizmente, vocês não vão poder ver, que, mas está na chamada da nossa palestra, que é alguém plantando uma pequena, um pequeno, vamos dizer, a gente não sabe ainda o que vai ser, se é um arbusto, se é uma árvore, se é uma coisa gigante, mas está plantando uma pequena plantinha, verdinha, com as mãos num solo que a gente tem certeza que é fértil. E a Lígia escreveu o seguinte para nós, as virtudes são qualidades efetivadas pelo hábito, pelo hábito, tendo como base a atuação simultânea da inteligência e a vontade, a inteligência e a vontade. São as virtudes que regulam os atos humanos, ordenam suas paixões e guiam sua conduta, segundo a razão e a fé. Tem da onde ela tirou, está aqui, mas fica só para nós dessa vez. Então, acho que nós podemos resumir que a virtude é a excelência do comportamento. Seria fantástico se nós vivêssemos numa comunidade onde a virtude estava no coração de todos, extravasando nos comportamentos, seja na área social, na área política, na área econômica, nos lares, nas escolas, mas, infelizmente, nós sabemos que a Terra ainda não está nessa fase, nesse estágio evolutivo, mas vai chegar. Mas nunca nós podemos esquecer se ela é a excelência do comportamento. O comportamento começa na nossa mente. nenhum comportamento é extravasado de uma maneira sem a colocação, sem o trabalho, sem a edificação no nosso, na nossa mente. Então, é muito importante para que nós possamos conhecer primeiro as virtudes. Quais são? É uma infinidade. Vocês querem ver? As virtudes são a nossa essência como seres humanos. Tudo que a gente pode imaginar de excelência de comportamento. Coragem, integridade, determinação, disciplina, honestidade, respeito, justiça, lealdade, perdão, gratidão, humildade, compaixão. Não é possível. Existe uma lista infinita de virtudes. Como adquirir virtude? Será que nós somos virtuosos? Mas é muito importante nós entendermos que nós não somos iguais. Nem na área física. Porque se nós colocarmos o nosso dedo num exame datiloscópico, aquele que todos lembram, não existe duas pessoas iguais, inclusive na datiloscopia. E no comportamento idem, porque nós temos experiências diferentes, embora somos filhos de Deus. Nascemos com simplicidade e ignorantes, mas somos filhos de Deus. Na nossa peregrinação milenar, nós vamos adquirindo conhecimento e, no relacionamento interpessoal, no plano espiritual e no plano físico, nós vamos adquirindo aquilo que nós podemos entender como necessidade de qualidades de caráter. Então, nós, uns, vamos apresentar determinadas virtudes que o outro companheiro ainda não tem. isso é muito importante, porque nessa troca de observação, lógico que nós vamos sempre lembrar que nós temos que desejar o próximo aquilo que nós gostaríamos de receber. Olha, quase. mas vamos lá. E aonde nós vamos adquirir as virtudes? Lento, assistindo as palestras, vão buscar no supermercado, de jeito nenhum. Nós vamos adquirir na nossa vivência. nós vamos adquirir durante a nossa vida de relação. Com vontade. E é muito interessante aquelas palavras, que dizem, ah, não, você precisa se modificar, não, mas o pau que nasce torto morre torto, quer dizer, é uma desculpa o termo, mas é uma estupidez. Isso é uma desculpa para preguiça, é uma desculpa para um estacionamento na vida física e espiritual também. O nosso amigo cardeal escreve o seguinte para nós, quando começa, é cumprido, se vocês têm em casa agora o Evangelho segundo o Espiritismo e vão olhar esse capítulo, começa assim, a virtude no seu grau mais elevado abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. E aí ele fala, ser bom, caridoso, trabalhador, ser modesto. Numa sexta-feira, atrás, não há passada outra, o Luciano ficou encarregado de fazer a palestra sobre o homem de bem. E quando nós voltamos atrás, o homem de bem, são 19, 19 parágrafos. E, além de tudo, eles falam ainda que após a execução dos 19, que não é a relação completa ainda, mas quem quer que se esforce para possuí-las e estará no caminho que conduz as demais. Eu acho que nós podemos até fazer um pedido a Kardec. Não sei o que vocês acham. Podemos fazer um abaixo-assinado. Eu já fiz. Vou contar o resultado. O que eu pedi a Kardec? Primeiro que André Luiz inventa aquele negócio de do bônus-hora. E a gente fica imaginando quantos bônus-hora nós temos na bagagem. Que peso é a nossa mala espiritual. E agora Kardec me coloca 19 itens. Então, nós fizemos o seguinte. Pedimos André Luiz, por favor, que mude isso para bônus-minuto. E que Kardec diminua para apenas duas que a gente ainda vai escolher, das 19, e coloque o homem de mais ou menos bem. O que vocês acham? E veio a resposta indeferida. Vamos continuar. Bom, ele continua dizendo o seguinte para nós. Então, vamos lá. As virtudes são a nossa essência como seres humanos. Então, uma série de uma série de orientação. vamos lá. A virtude no seu grau mais elevado abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Eu acho que se nós fôssemos escolher virtude, a gente precisava escolher algumas assim, a sabedoria, a prudência, mas quando nós examinamos, fazemos uma análise introspectiva, a gente tem que se lembrar sempre de São Luís. À noite, vamos rememorar como foi o dia, aquilo que nós fizemos e bom, aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos e continuar no dia seguinte e lembrar sempre que o Chico falava assim que a gente morre toda noite. e acorda e revive no dia seguinte durante, quer dizer, o nosso trabalho durante o sono. E nosso cardeal fala também o seguinte, que São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno, o digno cura de Ars era virtuoso e assim muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus, humildes. todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É muito interessante a gente também conhecer a vida de São Vicente de Paulo. Ele, francês, padre francês, ele recebeu uma herança em Marcélia e foi buscar a herança lá que alguém doou um dinheiro para a cúria e tal. E ele foi buscar. Na volta de Marcélia eles foram atacados por piratas turcos e a vida dele virou a coisa, ele foi vendido como escravo, etc. Olha, é muito interessante. São Vicente foi canonizado e ele fala de cura de Ars. E veja que interessante, o cardeal cita duas pessoas do clero. São Vicente e o cura de Ars. Cura de Ars não é cura, cura quer dizer pároco, padre e Ars é uma cidade pequena na França perto de Lyon Lyon vamos lembrar de Kardec aliás nós tivemos uma reunião uma vez com um colega de Curitiba que desencarnou eu já até citei na última na última palestra ele desencarnou em 2019 e ele falava assim que a gente fala muito isso é o Kardec o Kardecão o Kardec o que a gente tem que falar é a senhora Allan Kardec porque por hoje a gente fala Kardec com aquele carinho aquela coisa o que ele deixou para nós é uma coisa inimaginável impossível de nós conquistarmos uma coisa semelhante impossível e ele fala mais assim para nós o seguinte que nós precisamos tomar muito cuidado com o orgulho muito cuidado mas nós vamos ver isso mais para frente não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvintes tolerantes essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpesas e odiosas fraquezas porque tem muitos tem muitos companheiros e tem muitas pessoas que na sociedade no emprego ou com o patrão ou no emprego alguma coisa que essa eles tem que se comportar de determinada maneira então às vezes acontece o seguinte a gente observa alguém e fala nossa como é bondoso ou uma senhora ou um jovem como é bondoso nossa como é educado mas que com grandes grandes virtudes e aí a esposa ou o esposo faz assim com a cabeça como quem dizendo vai ver lá em casa como é que ele é então é isso exatamente isso que o nosso o nosso amigo deixa para nós o homem que se exalta a si mesmo que eleva a estátuas da sua própria virtude em princípio aniquila por essa única razão todos os méritos que efetivamente poderia ter é o indivíduo que fala assim que ele tem um orgulho da humildade dele é tão humilde que ele tem um orgulho da humildade dele compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração mas desde o momento que essa satisfação te exterioriza para provocar elogios degenera em amor próprio o que os espíritos protetores o que os nossos mentores o que os grandes espíritos querem eles não querem estátuas eles não querem que nós façamos uma elevemos não, o que eles querem é o nosso trabalho eles querem exatamente que nós nos exercitamos nos exercitemos com os seus ensinamentos e trabalhemos a nossa vida tem um comecinho eu do capítulo décimo segundo do evangelho que a mão esquerda não saiba o que faz a direita fazer o bem sem ostentação e ele nos fala o seguinte e que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é o que eu acabei de falar finge compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração mas desde o momento que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios degenera em amor próprio nós vamos ainda ver alguma coisa para frente sobre o orgulho e agora o orgulho e a humildade capítulo décimo sétimo do evangelho mas o cardeal fala o seguinte para nós ó vós todos ó vós todos a quem a fé espírita reanimou com seus raios veja bem cardeal desencarna em 1862 dá uma mensagem em 1863 e que está no evangelho segundo o espiritismo ó vós todos a quem a fé espírita reanimou com seus raios e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição jamais vos entregueis a essa ele chama estutícia lógico eu fui ver o que quer dizer é estupidez que se entregueis a essa estupidez e o espiritismo nos mostra o seguinte que a evolução não dá saltos o que nós sabemos hoje aprendemos e o que na exteriorização dos nossos comportamentos é uma bagagem do passado associada a bagagem do presente que a do presente é mínima ínfima com o que nós temos no passado nós temos cristalizações do nosso comportamento e que às vezes é muito difícil nós nos desvencilharmos dela mas nós temos que ter vontade e inúmeras vezes nós estamos num ambiente que que vai nos provocar para nós exteriorizarmos as nossas virtudes ou tentarmos melhorar as nossas condições de comportamento para nos transformarmos em seres virtuosos em algumas passagens em algumas lógico não é nos 19 mas para que a gente possa melhorar um pouquinho então nós temos que ter um ambiente hostil se nós estivermos num ambiente em que todos são virtuosos bondosos alegres satisfeitos humildes como é que nós vamos saber se nós vamos exteriorizar ou não alguma virtude então nós precisamos de um ambiente hostil nós vamos ver isso mais para frente uma outra coisa que nós precisamos lembrar é que a excelência do nosso comportamento que momento é que realmente uma virtude torna-se virtude completa no momento em que existe sublimação de comportamento qualquer motivo não nos tira da razão qualquer motivo não nos tira do nosso equilíbrio em determinado sentido lógico então essa excelência é adquirida com o tempo quantos são excelentes lógico que Jesus é inimaginável mas por exemplo a gente lembrava do Chico o Chico quando encarnado alguém poderia provocar o Chico para ele falar alguns palavrões pode tirar o cavalo da chuva ah Chico nós vamos contar uma história para você você vai ficar com raiva podemos tirar o cavalo da chuva com certeza esses não só São Vicente como cura Dars mesmo e mesmo o Madeleine eram muito virtuosos para que Kardec pudesse selecionar os seus escritos e colocar na codificação um ano depois bom eu tinha falado nós vamos fazer um teste é pena que não deu para projetar estou muito para frente eu não deu para projetar mas nós vamos fazer um teste em ambiente hostil fictício tá fictício de mentirinha seis só seis paciência respeito humildade bondade tolerância e caridade vocês guardaram? guardou e vai ir beleza paciência respeito humildade é teste hein bondade tolerância e caridade vamos lá paciência vamos dar um exemplo assim bem fictício tá nós vamos numa consulta médica me perdoem meus colegas mas vamos fazer uma consulta médica horário marcado 15 horas nós chegamos lógico mineiro chega 20 minutos antes até meia hora 14h40 nós estamos no consultório 15 horas 15h15 15h30 16h30 16h e nada e entra alguém que estava atrasado na nossa frente que chegou antes então era a vez dele depois de uma hora e meia a secretária chega e fala me perdoe nós temos que remarcar consulta o doutor foi chamado para uma urgência qual é a nossa reação ou nós já fomos embora antes depois de uma hora e meia nós já fomos eu vou no outro ira paciência e o nosso mentor iria falar o que agradeça a Deus porque essa pessoa que ele foi atender deve estar muito necessitada então ore por ela ore pelo doutor para que ele tenha as mãos etc e tal e no banco entramos na fila do banco olhamos hoje nós vamos bem menos no banco mas ainda de vez em quando temos que ir mas diminuiu bastante o afluxo as pessoas a interior do banco e tem idoso aí nós entramos na fila do idoso achamos que ela vai andar mais depressa e aí alguns companheirinhos da mesma idade etc tiram um papelzinho depois tiram outro tiram outro e nós olhando o relógio nós temos compromisso e tiram outro de repente o atendente sai vai conversar com o gerente e não volta qual é a nossa reação ela vai ficar muito brava ou nós vamos falar será que teve uma dor de barriga será que ele não passou bem o nosso mentor falando conosco não somos nós não o nosso mentor respeito bom passamos no paciência já tivemos nota 10 respeito respeito as leis do trânsito 80 km por hora melhor ainda nós vamos a São Paulo 110 na Rondon 120 na Castelo e a gente está com um pouquinho depressa nós respeitamos eu acho que nessa nós passamos será aqui em Vauru tem lá perto da escola 40 60 km 40 desculpa 40 km por hora tem um radar tem um radar ali lugar perigoso e aí termina o contrato eles retiram momentaneamente o radar e a gente sabe o radar não está mais aí eles tiraram nós passamos a 40 respeito as leis do trânsito o que é o respeito virtude que é a paciência virtude bondade terceira é bondade será que nós temos paciência com os idosos que contam a mesma história várias vezes com o pessoal que infelizmente tem Alzheimer que não sabe o que fala ou alguma coisa repetitiva será eu acho que essa nós vamos passar tranquilo passamos tranquilo bondade virtude tolerância 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 será que nós teremos tolerância com as pessoas que fala demais quer impor as suas ideias fala alto e nós podemos desviar de repente nós conhecemos pessoas assim que terrivelmente quer colocar as suas ideias na sua área religiosa dentro da comunidade fora da comunidade e são pessoas assim que a gente precisa ter muita tolerância e às vezes a gente fala assim assim não dá não dá não dá não outra coisa não tolero pessoas ignorantes na convivência não tolero pessoas ignorantes será que nós desviaríamos do caminho quando a gente está andando na rua e a pessoa vem vindo na nossa direção vem vindo vem vindo vem vindo o que nós fazemos muitas vezes entramos na primeira loja chegamos até comprar alguma coisa para ela passar logo ou nós paramos ter uma paciência tolerância bondade de ouvir mesmo com pressa ouvir ouvir caridade caridade fora da caridade não há salvação quantas vezes nós oramos aos políticos que se corromperam e que nós sabemos quantos se corromperam são irmãos que se deixaram levar e assumiram compromissos enormes com a espiritualidade mas quantas vezes nós oramos por eles para aquele porque Chico lembrava muito bem isso que nós sempre oramos para os perseguidos e esquecemos de orar pelos perseguidores será que nossos mentores oraram por nós em eras passadas em que nós estávamos numa situação semelhante caridade perdão perdoar ao próximo sem pensar na recompensa quando é que será que as virtudes nossa eu passei da hora quando é que será que as virtudes podem nos trazer saúde ou a não virtude ou os vícios podem trazer enfermidade na passagem de lucas 619 lucas fala assim nós estamos encerrados e toda a multidão procurava tocar-lhe porque saía dele uma virtude que os curava a todos eu não vou repetir a passagem da mulher hemorruíça que toca as vestes do cristo e se cura imediatamente tanto que eu não vou repetir é uma passagem muito conhecida mas de uma de uma de uma de uma profundidade de amor de uma coisa impressionante na gênese no capítulo 15 no item 11 eles comentam isso que fala assim na mulher que sangrava é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus não houve magnetização nem imposição das mãos bastou irradiação fluídica normal para realizar a cura de mim saiu uma virtude que energia fantástica será que nós podemos não como Cristo mas será que se nós somos filhos de Deus Cristo é nosso irmão maior será que nós podemos nos comportar de uma forma semelhante ajudar o nosso próximo com a nossa irradiação salutar com os nossos fluidos oriundos do nosso coração do nosso comportamento que quando nós adquirimos as virtudes automaticamente nós estamos caminhando para melhor na nossa vida mas nós temos que ter esforço nós temos que ter vontade muitas vezes de fechar a boca uma hora que nós gostaríamos de falar determinadas coisas de olhar as pessoas com um olhar não com um olhar de desdém de um orgulhoso não mas olhar com um olhar de amigo tentando compreender o nosso próximo porque ele também está em evolução como nós tem virtudes mas tem defeitos nós podemos ter virtudes mas temos defeitos eu gostaria de ler uma ele é meio comprido mas eu vou eu vou contar mais ou menos em missionários da luz no capítulo 2 epífise o mentor Alexandre falando sobre energia que nós captamos através da pineal e mais ou menos depende muito da nossa individualidade agora nós vamos falar de mediunidade ele fala o seguinte que contra os perigos possíveis da excessiva acumulação de forças nervosas como são chamadas as secreções da epífise elétricas aconselharam os moços etc a praticar esporte quer dizer para pelo menos dissolver um pouco essas essas essa energia agora nós vamos chamar de elétrica mas esse campo eletromagnético que nós que a epífise tem condições de agregar mas ele fala que que isso é importante o esporte é importante para socialização para que nós quer dizer lógico para nós mantermos a nossa saúde física que é muito importante o templo físico para que nós podamos nos exercitar espiritualmente mas sim o abuso e ele fala o seguinte que são muito raros ainda na terra os são muito raros os que reconhecem a necessidade da preservação das energias psíquicas para o engrandecimento do espírito eterno o homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude olha aqui André Luiz o homem vive esquecido de que ensinou a virtude como esporte da alma ele tem que praticar ele tem que se exercitar ele tem que procurar tem que se esforçar para ser pessoas melhores mas nem sempre se recorda de que o problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância e sim a substância em si mesmo quer dizer é o espírito vamos nos equilibrar e é evidente que nós precisamos tomar muito cuidado com uma palavrinha que é o elogio muito cuidado eu vou citar por exemplo no meu trabalho meu trabalho por exemplo isso dentro dentro do centro fora do centro em qualquer lugar eu faço um diagnóstico alguém elogia nossa que diagnóstico fantástico e aí vem dois três quatro se eu não tiver equilíbrio o que que eu vou achar eu sou o maior sou o bom quase a música do Roberto Carmo eu sou o bom pra que que eu vou depender dos outros eu vou depender sozinho eu posso incorrer no erro porque eu tenho que ter a humildade de buscar alguém com mais experiência em determinado setor e isso pode ocorrer com o médium nós já vimos médiums se perderem por orgulho elogio bajulação se perder e infelizmente entrar num processo de obsessão que nós conhecemos como fascinação nós pedimos pra fazer irradiação está terminando o tempo da irradiação e nós vamos encerrar também o que nós exercitamos agora chama-se bondade amor ao próximo nós doamos de nós as pessoas necessitadas isso é muito importante o que nós fizemos agora antes de encerrar ainda vou lembrar alguma coisinha que essa energia que nós agora dispendemos e dispendemos mesmo muitas vezes somos médiums somos procurados em qualquer hora pra ajudar eu me recordo nos trabalhos que nós realizávamos de radiação a entidade espiritual falava prestem atenção o trabalho a presta encerrou mas o trabalho não terminou vocês podem ser procurados em casa pra doação fluídica e pra ajudar entidades que estão extremamente necessitadas antes de encerrar mais dois minutos nós temos um colega que é um dos grandes entendidos de epífise ou pineal que é o Sérgio Filipe e o Sérgio nos lembra que é esse acúmulo de energia que nós temos muitas vezes nós não temos certas virtudes essas energias podem acumular e não ser dissipadas ele quer dizer o seguinte nós não nos exercitamos de doar alguma coisa ao próximo e é evidente que se nós temos uma lâmpada que ela suporta uma voltagem de 110 ligarmos 120 ela queima e isso pode nos prejudicar e as vezes nós temos dor de cabeça nós temos insônia nós temos vamos vamos deitar não sabemos onde pôr a perna temos dor na perna dor no braço ansiedade e tudo isso as vezes é não é não é sempre mas tudo isso as vezes é energia que está acumulada na nossa organização fisio-psíquica é essa hora que nós lembramos muito dos passistas que trabalham conosco e eles estão trabalhando eles não estão aqui conosco mas eles foram chamados para trabalhar então nós vamos encerrar agradecemos muito a todos pelo carinho pela atenção perdoe algumas palavras mas nós vamos encerrar nós vamos encerrar agradecendo ao criador pela vida agradecendo a jesus nosso mestre que nos perdoa ainda temos muito a crescer mas temos vontade inúmeras vezes as lágrimas correram porque erramos e nos dependemos auxilia para que os seus discípulos protetores possam estar conosco nos momentos difíceis da nossa escala mas nós sabemos que a decisão que eles têm decisões de nós somos nós sabemos ainda jesus que falta um bom para as nossas virtudes mas nós queremos restar um pouco de sabedoria um pouco de paz nas nossas manifestações nas vidas não nos compreendemos e nos amamos as nós amamos todos auxiliar amanhã nós só us an em dia o an prensa paz amamos nos amamos 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.